O Grupo B terá Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Rússia na disputa por uma vaga nos oitavos final do Euro 2020. Os Diabos Vermelhos ostentam um grande potencial que nunca foi totalmente concretizado. É hora da nação número 1 do ranking mundial transformar as estatísticas em títulos. Esta é uma ocasião histórica para a Finlândia que faz a sua primeira aparição no torneio. A confiança da equipa é alta, o que faz dela uma incógnita. A Rússia é a 2ª nação com mais presenças em Euros e busca desesperadamente um título para fazer jus aos seus institutos. Campeã em 1992, a Dinamarca atravessa um bom momento. Christian Erikson será a chave de uma equipa que tenta reviver os seus dias de glória. É o jogo de qualquer um. Fique ligado à TSTV e assista ao Euro 2020 nos canais dedicados da Supersport. Esta transmissão é oferecida pela Betway.